Para a gente tentar entender esse tipo de alergia e outras também, né, alimentares, vamos conversar agora com a médica, a doutora Natália Moria, que está ao vivo conosco aqui de videochamada, para falar um pouquinho a respeito de casos assim. Doutora, bom dia, obrigada por atender a nossa chamada num feriadão, né? Mas é porque um caso como esse assusta e a gente fica sem saber o que fazer. É possível mesmo que só o fato de cheirar pode provocar uma situação tão grave como aconteceu com ela? Bom dia, realmente, assim, nas alergias alimentares nós temos que tomar um certo cuidado, porque de fato, por exemplo, o vapor do cozimento de alguns alimentos, quando a pessoa é extremamente alérgica, pode desencadear uma reação grave. No caso dessa moça, precisaria avaliar melhor o que aconteceu, porque ela já tinha uma doença de base, que era a asma, então pode ser que muitas vezes o fato de ter cheirado a pimenta pode ter desencadeado uma reação inespecífica por conta da capsaicina, que é uma substância que é liberada pela pimenta. Agora, quando a gente fala em alergias alimentares de uma forma geral, o cuidado é imenso em relação às quantidades. Então, às vezes a pessoa pensa, ah, um pouquinho, não vai fazer mal se eu cheirar, se eu pegar. Mas nós temos casos de pessoas anafiláticas que simplesmente o toque, né? Ou, às vezes, a pessoa vai encostar o alimento na face ou em algum local da pele, já pode desencadear essa reação. Eu conheço casos de pessoas disso, que tiveram contato, às vezes a pessoa comeu um alimento, beijou o rosto da outra pessoa e aí teve uma reação. E eu já ouvi falar, até a doutora me corrija se eu estiver errada, se essa informação minha foi errada, de pessoas que entraram num ambiente, por exemplo, essa pessoa era alérgica a queijo, entrou numa pizzaria e na hora que entrou, empolou. O que que acontece? Exala alguma coisa ali do alimento e aí esse contato, na verdade, não tem contato. Isso, é o vapor do cozimento, né? Assim, o que fica no ar ambiente. Então, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, às vezes no restaurante a pessoa não vai comer aquele alimento, mas na mesma grelha, por exemplo, é preparado um camarão que ela é alérgica. Então, esses cuidados nós sempre orientamos, agora é lógico, muitas vezes no local, né? No ponto de venda ou no local onde se serve o alimento, a pessoa não tem essa noção. Então, é lógico que o paciente alérgico, ele sempre deve avisar, mas esses acidentes acabam acontecendo, infelizmente. E no caso dessa moça, que está grave, realmente é lembrar que as reações anafiláticas são gravíssimas, elas têm que ser atendidas de uma forma imediata, bem rápida. Eu acredito que no hospital onde ela foi atendida, esse atendimento foi célebre, porém, vocês vejam que o estado da jovem ainda é grave, né? Doutora, outra coisa que às vezes acontece muito é da pessoa, às vezes, ter uma reação e aí, em um outro momento, não tem mais a reação e subestimar isso. Pode ser, eu conheço, por exemplo, o meu marido uma vez empolou comendo camarão e aí depois comeu camarão em outras ocasiões e não deu mais nada. Pode ser que ele venha a ter novamente essa alergia de uma forma mais grave, mais severa? Sim, a gente sempre orienta. Uma vez confirmada a reação alérgica, o paciente sabidamente alérgico, ele não deve comer. Assim, na verdade, a questão da quantidade, ela não é mandatória, ou seja, qualquer quantidade é suficiente para dar a reação. É lógico, quando ele come uma quantidade menor, pode dar uma reação menor. Mas, uma vez confirmada a alergia, é realmente mandatório que o paciente não ingira mais aquele alimento com o risco de ter reações graves. E um outro erro muito comum é a pessoa achar que um antialérgico, por exemplo, ele pode evitar. Então, ela fala, vou tomar um antialérgico, vou comer um camarão. Às vezes, esse antialérgico retarda o início da reação, porque ele controla as reações mais leves e quando a reação realmente se instala, já é grave. Então, esse é um outro problema, um outro erro que muitas pessoas cometem, às vezes, ingenuamente, falam, vou tomar um antialérgico e comer e, às vezes, isso pode agravar a reação. Quais são os alimentos, doutora, que tem mais que... Um histórico, né? Porque a gente sabe que é difícil, porque depende muito de cada pessoa, né? Mas um histórico maior, assim, de relatos de alergia. É, talvez até por serem mais comuns, né? As castanhas, os crustáceos, camarão, siri, caranguejo. Agora, é lógico, nas crianças, né? Porque aí a gente tem as situações, assim, de crianças que estão logo entrando na introdução, fazendo introdução alimentar. Aí nós temos o leite, o ovo, que podem, inclusive, causar reações graves, muito importantes. E os alimentos menos comuns, mas que a gente tem visto cada vez mais, que é o caso, por exemplo, de semente de girassol, que é muito frequentemente associado à ingestão desses alimentos naturais ou orgânicos. Então, é lembrar que qualquer alimento pode causar reação, porém, tem esses mais comuns. E que é importante, o gergelim, por exemplo, que é muito presente na comida árabe, mas hoje em dia, né? É inserido até nos pães de padaria. Então, lembrar que são alimentos que hoje têm tido uma importância muito maior até pela inserção na nossa culinária e que o paciente tem que ficar atento que podem causar reações graves. Doutora, só mais uma outra pergunta. A senhora citou a questão da introdução alimentar. A minha menina teve reação severa, a proteína do leite, desde o segundo mês de vida. Graças a Deus, evoluiu. Então, só para a gente tranquilizar os pais, hoje a minha menina já não tem mais. Teve um pouco de relação ao ovo. A gente está inserindo novamente o ovo devagarzinho. No caso das crianças, a gente tem essa evolução de muitas vezes, nem sempre, a alergia ser só naquele comecinho, né? Mas pode ser também que ela surja depois, na fase adulta. É porque nesse caso, a maioria das vezes, assim, existem dois tipos de alergia alimentar associadas à infância. No caso, especificamente, o leite, você tem aquelas alergias que não são higiene imediadas, que são, por exemplo, principalmente gastroenterocolite, sangramento nas fezes, dor abdominal, refluxo, eu não sei se era o caso da sua filha. Essas alergias, em geral, elas evoluem muito bem, e após alguns meses ou anos, a criança está ingerindo o leite como se nada tivesse acontecido. Agora, essas reações que são capazes de levar, por exemplo, a lesões de pele muito graves, fechamento de garganta, falta de ar, podem, às vezes, evoluir para uma... assim, se manter durante muitos anos e, às vezes, algumas crianças chegam na idade de 6, 7 anos sem conseguir ingerir leite, porque qualquer quantidade é suficiente para causar reações graves. Então, a gente precisa também diferenciar, porque são dois tipos diferentes de alergia, no caso, por exemplo, do leite, do ovo e de outros alimentos mais simples que são ingeridos logo na primeira infância. Ok, doutora. Obrigada, viu, pela participação ao vivo aqui conosco, pelos esclarecimentos. É muito importante a gente falar sobre isso e orientar para que as pessoas tenham muito cuidado e nunca subestimem também. Obrigada. Obrigada.